A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas. Para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Quer começar o show? Isso vai ser um imenso prazer. A guerra ainda não começou. A Terra está sob a minha proteção. Até que você bate bem. E nós? Somos o quê? Uma equipe? É como nos chamamos. Os Vingadores. Mande eles se esverdear. Esmaque-os. Tá na beira. Vou botar vocês na festa. Eu não sei onde é que ele está vendo festa. Já acabamos?